Olá, assista hoje no TVL Notícias. Presidente da Câmara acompanha a agenda conjunta com a presidenta Dilma em Santa Catarina. Câmara promove lançamento de selo em homenagem a Tiago Splitter. Membros da comunidade, entidades e empresas receberam homenagens do Poder Legislativo na noite desta quarta-feira. Essas e outras informações agora no TVL Notícias. Número quinta-feira, 28 de novembro de 2013, espaço para as notícias do Legislativo Municipal está no ar. Três requerimentos foram aprovados pelo Plenário da Câmara. Um do vereador Adriano Pereira, que questiona a SDR quando serão instalados os equipamentos de ar-condicionado na Escola João Durval Miller. Jefferson Fores pede à Prefeitura os procedimentos licitatórios sobre a decoração dos bens públicos. Já o vereador Beto Tribes questiona o município da possibilidade de legalizar a Praça de Lazer na Rua Santa Efigênia. Na sessão ordinária de hoje à tarde, os vereadores discutem e votam mais requerimentos e projetos. Entidades, empresas e personalidades são homenageadas em sessão solene da Câmara Municipal. A sessão de homenagens realizada pela Câmara mensalmente ocorreu no Plenário do Legislativo e foi presidida pelo vereador Beto Tribes. Atendendo proposição do vereador Marcos da Rosa, o grupo Escoteiros Escotim, focado também na vida espiritual dos adolescentes, recebeu reconhecimento do Legislativo pelos cinco anos de serviços prestados à juventude. A gente ficou surpreso, muito agradecido. Eu penso que é mais um passo importante que essa casa está dando, justamente por valorizar um trabalho que é feito com os adolescentes. Recebeu também em homenagem do Legislativo a empresa Agil Supermercados. A proposição foi do vereador Zeca Bombeiro. O parlamentar mostrou um vídeo de uma das empresas e falou de sua importância para a comunidade. Logo depois, atendendo o requerimento do vereador Mário Hildebrandt, o Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e do Material Elétrico de Blumenau e Pomerode, recebeu homenagem pelos 60 anos de serviços prestados à sociedade. Ainda na noite de ontem, atendendo proposição do vereador Jens Mantel, o Hospital Misericórdia da Vila Itopava foi homenageado pela Câmara pelos 90 anos de fundação. As dificuldades enfrentadas e os serviços prestados até hoje foram lembrados pelo diretor do hospital. Nós dependemos principalmente do SUS e nós hoje estamos trabalhando com 90% SUS. E também ao mesmo tempo, nós hoje temos oftalmologia com quatro médicos e já fizemos também cataratas. Cataratas e também transplante e córdia. Atendendo o requerimento do vereador Adriano Pereira, a diretora-geral do Caíque Arão Rebelo, no bairro Velha Grande, professora Carla Tamanini, também foi homenageada por relevantes serviços prestados na área da educação. Na verdade é o reconhecimento de toda uma trajetória, de todo um trabalho realizado durante 29 anos. Trabalho esse que é feito com muito amor, com muita dedicação e que representa o anseio de todos os profissionais da área da educação. Ainda receberam reconhecimento do Poder Legislativo, o carteiro Mário Sérgio de Almeida, pelo seu trabalho voluntário junto à comunidade. A homenagem foi do vereador Jefferson Forrest. O vereador Mário Hildebrandt homenageou o senhor Nildo Kiel, pelos 43 anos de serviços prestados à empresa Cristal Blumenau. A TV Galega, pelo trabalho de cobertura durante a última cheia na cidade, também recebeu o reconhecimento da Câmara. A proposição foi do vereador Ivan Nates. Em nenhum momento nós poderíamos deixar ou nos furtar de levar essas informações. Foram 22 horas de transmissão ao vivo, foram mais de 5 mil e-mails recebidos e mais de 1.100 fotos enviadas pelos internautas hoje com a facilidade da tecnologia. Portanto, nós só temos a agradecer e dizer que vamos continuar fazendo o nosso trabalho como emissora local. A próxima sessão de homenagens do Poder Legislativo ocorrerá no próximo mês. Na primeira semana de dezembro, vamos estar aí homenageando mais algumas personalidades que já foram aprovadas aqui pelo Poder Legislativo, pois hoje não poderíamos estar acumulando muitas homenagens. Por isso, na primeira semana de dezembro, estaremos homenageando mais um grupo de personalidades do nosso município. O vereador Aldemar Becker convidou a comunidade para prestigiar o projeto Natal Solidário Adote Uma Criança, que acontece dia 15 de dezembro, às 3 da tarde, no Morro da Figueira. O parlamentar explicou que 240 crianças serão contempladas com presentes oferecidos por pessoas chamadas de padrinhos e madrinhas, que adotaram os pequenos para presenteá-los. Becker ressaltou que será um momento muito emocionante. Confira depois do intervalo. O presidente da Câmara acompanha a agenda conjunta com a presidenta Dilma em Santa Catarina. A Câmara promove lançamento de selo em homenagem a Tiago Splitter. Não saia daí o TVL Notícias. Volta já! Se você acha isso um absurdo, por que fazer ultrapassagens perigosas? Seja educado no trânsito como você é na sua vida. A iniciativa da Biblioteca Ambulante foi elogiada pelo vereador Robinho. Segundo o parlamentar, o projeto é um serviço de extensão da Biblioteca Pública e comandado pela voluntária Verena Kirstin, que percorre escolas da zona rural com Macombe, levando centenas de livros para crianças que não têm acesso à leitura. Robinho destacou que a educação transforma a sociedade e é fundamental no desenvolvimento intelectual das crianças. O presidente da República cumpre a agenda em Santa Catarina e anuncia obras e projetos na região. A presidenta da República, Dilma Rousseff, esteve em agenda oficial em três cidades de Santa Catarina. São Francisco do Sul, Itajaí e Florianópolis receberam a presidenta, que participou de inaugurações de obras e assinou parcerias entre o governo do estado e o governo federal para áreas como infraestrutura e prevenção de enchentes. O investimento aqui em Santa Catarina vai ser um investimento bastante efetivo por parte do governo federal. Nem tudo pode ser concessão. Uma parte das obras vão ser, no Brasil, vão ser investimento em obra pública. Vai ter outros casos que podem se caracterizar PPP. Mas nós estamos agora, com esse programa chamado PIL, que é o Programa de Investimento em Logística, nós estamos dando um passo nessa direção. Com os aeroportos que saíram, com as próximas rodovias que virão, com as ferrovias que serão também licitadas e com uma coisa importante, já que eu estou aqui no Porto, é tanto as licenças para TUPs que vão levar a grandes investimentos no Brasil. O presidente da Câmara, Wanderlei de Oliveira, esteve presente nas agendas da presidenta pelo estado e destacou a importância social da aprovação da lei das universidades comunitárias. A partir de agora, as universidades, as faculdades e universidades comunitárias, especialmente para o estado de Santa Catarina, são recepcionadas pelo governo federal e têm a sua atuação reforçada de uma forma ou de outra, garantindo a interiorização da educação superior pública. Então, todas as universidades comunitárias, como é o caso da UniaCelv, da Univile, da Univale e outras desta natureza, acabam sendo recepcionadas dentro da linha que vem sendo trabalhada, dentro da lógica que vem sendo trabalhada pela FURB há alguns anos. Na sua última agenda em Santa Catarina, Dilma esteve na capital catarinense, onde assinou o financiamento de R$ 2 bilhões do Banco do Brasil para o estado de Santa Catarina. A presidenta Dilma também assinou a ordem de serviço da sobreelevação das barragens oeste em Itaió e sul em Tuporanga, que juntas somam R$ 39,7 milhões. Para a nossa região, para Blumenau, para o Vale do Itajaí, a notícia é fundamental e os encaminhamentos fundamentais na política de prevenção contra enchentes, além da macro política de prevenção da defesa civil. Mas penso que a assinatura das ordens de serviço para ampliação das barragens de Itaió e de Ituporanga fatalmente tem um resultado positivo e imediato para a nossa região, tendo em vista que vão passar a represar um pouco mais das águas que descem quando chove no Vale do Itajaí. Começaram ontem à noite as audiências públicas da Comissão Estadual da Verdade, em parceria com a FURB, para ouvir depoimentos de vítimas e familiares de vítimas de violência durante o período da ditadura militar. Hoje, o novo encontro acontece às sete da noite na Biblioteca da FURB. Foram constatados pelo menos 55 casos de violação aos direitos humanos no Vale do Itajaí. Entre estes crimes estão prisões, sequestros, perseguições políticas e assassinatos. O melhor atleta de basquetebol em 2013 no Brasil é o Blumenau ex Thiago Splitter, o pivô jogador da Seleção Brasileira e do San Antonio Spurs. Foi eleito pelo Comitê Olímpico Brasileiro. A decisão foi de um júri composto por jornalistas, dirigentes, ex-atletas e personalidades do esporte. Este ano, faltou pouco para o Blumenauense se tornar o primeiro brasileiro a ser campeão da NBA. E aqui em Blumenau, o atleta foi homenageado pela Câmara de Vereadores. Agora, Thiago Splitter estampa um selo dos Correios. A solenidade de lançamento do selo dos Correios em homenagem ao jogador de basquete Thiago Splitter, que não pôde comparecer ao evento, ocorreu nesta quarta-feira no Parque Vila Germânica. Com apoio do Legislativo, o vereador Marcos da Rosa fez o pedido diretamente aos Correios. Ao nosso atleta blumenauense Thiago Splitter, que está aí brilhando no cenário nacional e internacional, se destacando aí como um dos melhores jogadores de basquete do mundo. Eleito, inclusive, pelo Comitê Olímpico Brasileiro como o melhor jogador de basquete do ano de 2013. A data escolhida para a homenagem está relacionada à realização dos Jogos Abertos de Santa Catarina, que estão sendo disputados em Blumenau. Na oportunidade, foi feita a obliteração, o carimbo que marca o lançamento do selo personalizado. Tivemos, neste momento, o privilégio de participar do lançamento do selo personalizado em homenagem ao Thiago Blumenauense, aqui da nossa terra, conhecido internacionalmente. E agora nós temos a honra de poder divulgar, via selo, para todo o Brasil, o nome do Thiago e, consequentemente, o nome do Blumenau, porque é o nosso querido atleta aqui da nossa cidade. Thiago é jogador da equipe do Santo Antônio, da Liga Americana de Basquete. O pivô brasileiro foi apontado como um dos melhores atletas do mundo. Olha, é uma honra muito grande para a gente isso, porque é um reconhecimento e é um menino que ele merece, porque ele se dedicou, ele sofreu bastante para chegar até aqui, ele se dedicou bastante. Ricardinho lembra com detalhes do convívio e dos jogos pelo Ipiranga ao lado do pivô Thiago. Para o jogador, a homenagem é justa e vai servir de inspiração aos novos atletas. A gente vê, esse ano ele fez a final da NBA e ele na quadra lá, mas é como se um pedacinho de nós estivéssemos junto lá e disputando e lutando junto com ele. Mas é uma felicidade grande, é uma homenagem muito justa para ele, um reconhecimento, mas principalmente fica esse sentimento de orgulho e também a satisfação por toda a família dele dessa grande homenagem. A Rede Feminina de Combate ao Câncer está fazendo um apelo para a retirada de exames preventivos esquecidos pelas pacientes. A situação se repete a cada ano e cada vez mais exames ficam engavetados. Ano passado eram 600 e até o início deste mês agora de novembro já chegava a 700 exames de mamografia e Papa Nicolau não retirados. A Rede Feminina fica na rua Itajaí e o telefone de contato, anote aí ao 3322-8882. A Weinesdorf, que é a Vila de Natal de Blumenau, já recebeu mais de 26 mil visitantes. O espaço montado na Vila Germânica tem 16 atrações, entre elas a Casa do Papai Noel e a Máquina de Neve Artificial. Todos os dias, sempre às oito e meia da noite, acontecem apresentações culturais e artísticas. A Vila de Natal, lembrando, abre de segunda a sexta-feira, das cinco da tarde às onze horas da noite e nos finais de semana abre às onze da manhã e fecha às onze horas da noite. Vamos ver agora a previsão do tempo para esta quinta e também para os próximos dias. Você sabia que os Jogos Abertos tinham até a rainha da competição? Em 1965, a atleta blumenauense de vôleibol Odete Ivete Stenzak era eleita a rainha da sexta edição do JASC, que aconteceu naquele ano em Brusque. Lembrando que os Jogos Abertos deste ano, aqui em Blumenau, seguem até o próximo sábado. E hoje à tarde, a partir das três horas, a TVL mostra ao vivo a sessão ordinária da Câmara de Vereadores. Acompanhe pela TV ou no site simultaneamente. A reprise a gente mostra após as nove e meia da noite de hoje aqui na TVL. Hoje nós ficamos por aqui, agradecemos a sua companhia e até a nossa próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho